Aqui tinha um ferrolho que foi o que o dono do hospital mandou retirar e assim é a situação da porta do banheiro feminino, o vestiário feminino. As meninas usam esse banco para encostar a porta e ter o mínimo de privacidade. Agora vou mostrar o banheiro masculino como que é. Vestiário masculino, aqui existe o ferrolho, aqui existe o ferrolho, tem um ferrolho e eles podem tomar banho, trocar roupa com privacidade. Já faz aproximadamente um mês que essa fechadura foi retirada do banheiro e simplesmente não há justificativa plausível para que isso aconteça. Não existe nenhum tipo de justificativa que possa mascarar algum problema que ele esteja pontuando. E ele também não diz, a hierarquia aqui é muito grande, ele não tem conversa com a gente. Se ele falou é para outra pessoa, para aqui não. Eu já tentei falar com o Ildemar, que é o diretor do PT do Mato Grande e ele simplesmente disse, Ildemar falou para mim que ia tentar fazer uma reunião e tal para ver essa história, mas disse depois que não ia ter essa reunião, que não era possível e tal e que eu não falasse nada. Tentei com a Mauri, mas a Mauri também não deu atenção e simplesmente não existe nada que faça o recuar. Bom dia, Jazão. Procete, sim. Por que a gente tirou a teca do vestiário feminino? Porque esse teatro é um vestiário amplo com três ambientes dentro, dois chuveiros com porta e tranca e um sanitário com porta e tranca. Então as mulheres estavam entrando para tomar banho no vestiário, trancavam a porta principal do vestiário e os outros funcionários, outras mulheres que precisavam ir no banheiro urinar ou fazer qualquer outra necessidade fisiológica tinham que se dirigir para o beiro masculino porque quem estava lá dentro trancado, passava 40 minutos escovando cabelo, escovando o dente, tomando banho à vontade, enquanto quem queria urinar fazer qualquer coisa tinha que se dirigir para o beiro masculino. Então a gente tirou a teca da porta principal e dentro desse vestiário tem mais dois, três banheiros com tranca e porta que dá para tomar banho e ficar tranquilo. E assim todo mundo usa o banheiro de forma adequada. Além disso, a gente disponibilizou um outro banheiro no corredor do centro cirúrgico, com porta e tranca também, esse individual, não é vestiário coletivo, é individual, para quem quiser tomar banho e fazer suas necessidades lá também, já para evitar de estarem se trancando dentro do vestiário que é coletivo, que é para uso coletivo, uso de necessidade fisiológica e para banho. Então a gente diria que não era justo, quem precisava fazer sua necessidade fisiológica esperar uma hora, corretamente com quem estava tomando banho à vontade lá dentro do banheiro, que muitas vezes tem que se dirigir para o vestiário ou o banheiro masculino para fazer isso. E aí